A Secretaria de Obras e Serviços Públicos não para! Esta semana, a SOSP continua com as atividades de limpeza de calçadas, córregos e terrenos e a roçagem de canteiros e avenidas, deixando a cidade cada vez mais limpa e bonita. Foram feitas, entre outras ações, instalação de galerias na Avenida Juscelino Kubitschek, limpeza do córrego Machadinho e manutenção de guias na praça do bairro Claudio Norcite. Também houve roçagem e limpeza das praças do Cristo Redentor e Saquessu Quinó e tapa-buracos nas ruas Baldícera Morozini, José Caetano Ruas, Armando Salles de Oliveira e Guatemala. Construção de escola municipal já começou! A escola municipal do bairro Águas Claras já está sendo construída. Esta semana, a SOSP está fazendo os serviços de terraplanagem da área, na Rua Luiz Grande. A escola terá a capacidade de atender de 180 a 360 crianças de 0 a 5 anos. No total, serão investidos R$ 2,1 milhões. A previsão é de que a obra seja entregue no ano que vem. Prefeitura e Governo do Estado oferecem cursos gratuitos. Em parceria com o Via Rápida Emprego, estão abertas as inscrições para os cursos de Eletricista de Veículos Automotores, Mecânico de Automóveis e Mecânico de Direção e Freios. O início das aulas está previsto para o dia 25 deste mês. Os interessados devem acessar o site viarapidaemprego.sp.gov.br, clicar em Inscreva-se e fazer o cadastro. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, aracatuba.sp.gov.br.